Música 10h51, bom dia pra você, bom dia Marcelo Asmar Bom dia Mara Augusto Tudo bem? Tudo ótimo, ótimo dia pra você que tem que atuar Como é? Tudo ótimo Tudo ótimo Tudo maravilhoso Por um minuto imaginei ter outra pessoa ao meu lado Não, sou eu mesma Ótimo Tudo maravilhoso A gente tá aqui já esperando por você que tem do outro lado Participar conosco do programa Pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 E tem nosso whatsapp também 981-16-3529 Mara Augusto, a gente tem os beijos pra mandar É contigo Os beijos que nós não conseguimos mandar ontem E eu preciso mandar esses beijos agora Pode segurar por gentileza aqui Eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode enorme Pra Zandria Rafael Que é Prima querida da nossa querida Thaís Machado Que é a nossa editora aqui do programa E mandar pra Daniele também, não é isso? Daniele, você que falou Denise Um beijo pra Denise Amaral Me ajuda Denise Um beijo Denise E no meio do programa a gente manda mais beijos também E pra você que tá acompanhando a gente aí Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência Se quiser pedir beijo também Daqui a pouco você manda mais É, também pode pedir também nos beijos aqui no nosso telefone 3307-3951 3307-3952 Dá pra cá O programa do beijo já tá no ar, meu amigo Nem é do beijo Para com isso Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje Quinta-feira, edição de número 1054 Tem um destaque aqui, Amaral Que eu quero fazer a questão de mencionar Além, claro, da situação do técnico de segurança Que foi morto depois de um latrocínio ontem, olha Técnico da Petrobras é morto ao reagir a roubo Ele teve o veículo dele, uma S10, roubada, levada Depois de ser atingido na cabeça Ele não quis entregar a chave do veículo E acabou que os assaltantes mataram na hora em que ele tava ali com o veículo dele E chegaram a levar o carro que já foi encontrado A gente vai trazer detalhes durante o programa Mas uma manchete aqui que eu quero destacar É essa aqui Estudante morre após ser esfaqueado dentro do terminal de ônibus 1 E a gente discute isso aqui Trazendo mais uma vez, reacendendo mais uma vez A necessidade de segurança dentro dos nossos terminais de ônibus Pessoas chegadas, inclusive conhecidas minhas Já foram assaltadas dentro dos terminais de ônibus Pessoas que tiveram sua bolsa levada Celular levado E a gente traz aqui a situação de mais uma pessoa Que sofreu uma violência dentro do terminal de ônibus Ele foi esfaqueado, chegou a receber atendimento Ficou aí durante uma semana recebendo atendimento E morreu depois de ter sido violentamente agredido dentro dos nossos terminais E aí a gente mais uma vez toca nessa situação Que o poder público precisa tomar providências Para trazer segurança para os trabalhadores Para os estudantes Para as pessoas que usam os nossos terminais de ônibus Para chegar ao trabalho, chegar à casa Chegar ao cursinho que está ali brigando, lutando Para poder passar no vestibular E conseguir ter uma formação de nível superior Para melhorar de vida Então tudo isso a gente traz aqui E mais uma vez, com esse exemplo Tentar evitar outras situações dessa natureza O nosso agora impresso está em mais de 800 pontos de vendas Espalhados por toda a cidade 50 centavos só e tudo o que interessa Tudo bem, Marcia Lasmar, vamos em frente Vamos em frente falar do nosso portal? Pode ser Pode falar, Ivan Aqui, nosso portal em tempo Que está aqui todos os dias também Para você que quer ficar muito bem informado Pelo telefone imóvel, né, Maral? A gente pode acessar também pelo smartphone, não pode? Pode, sim Para você que quer ficar muito bem informado Tem todas as edições Tem todas as edições do nosso Agora Impresso Do nosso jornal Amazonas em Tempo E as edições do Agora também E do nosso jornal em tempo Pronto Não vou falar nada, não? Está aí na tela para você o nosso portal em tempo Em www.entempo.com.br As principais informações aqui da capital do interior Do Brasil e do mundo Nossa equipe sempre antenada no que acontece Principalmente aqui no nosso estado do Amazonas Publicando em primeira mão Para ele manter sempre muito bem informado É importante a gente falar do portal em tempo E dizer que ele é um site auditado pelo IVC O Instituto de Verificação de Circulação E isso implica principalmente Em critérios técnicos Na hora de avaliar os nossos acessos É um dos mais acessados aqui no estado do Amazonas Um dos mais acessados da região norte E o resultado disso É a credibilidade que a gente conquista todos os dias Com a nossa audiência Acesse www.entempo.com.br E fique a par dessas informações Como disse Márcia Lasbar No seu computador, tablet ou smartphone Indo para o trabalho, voltando para o trabalho São 10 horas e 54 minutos Você que está acompanhando a gente Vamos para os destaques do nosso programa de hoje Cheia e prejuízos A subida das águas já afeta a região metropolitana de Manaus Em Iranduba, produtores rurais estão com as plantações alagadas Em todo o estado, as perdas já somam mais de 30 milhões de reais Manifestação O programa agora também traz a revolta de professores Centenas deles se reúnem em protesto na Arena Amadeu Teixeira Eles cobram melhorias salariais E ainda na mira da criminalidade Áreas comerciais de bairros aqui da capital Têm sofrido intensa ação de bandidos Nos últimos meses, os assaltos têm aumentado O resultado disso é que o pessoal está cobrando policiamento A gente não vê o policiamento Mas a bandidagem enquanto isso vai tomando espaço E ainda homem morto no Eldorado Depois de reagir a assalto O carro da vítima foi levado pelos bandidos Mas já foi encontrado pela polícia A exigência para a mudança de extintores veiculares Aquele do tipo ABC É mais uma vez prorrogado Isso significa que em todo o país O motorista enfrenta dificuldades Para ter acesso ao equipamento de segurança E a gente, essas e outras informações A gente vai trazer agora pra você Porque o programa da comunidade já está no ar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto